Salve, salve pessoal, beleza, Santanao na área, galera bora aí de Farming Simulator 22 Hoje, eu tô aqui no contrato que é pra pegar o algodão aqui, o Paruquinha tá lá no contrato aqui, deixa eu ver, ó, o Paruquinha tá terminando de fazer o contrato de milho, e aqui é o meu campo que ainda tá crescendo aqui os grãos de soja, ainda tá crescendo, não vai ter muito o que fazer hoje, então a gente vai meter os contratos aqui mesmo, Eu vou começar esse de algodão aqui que eu não faço a mínima ideia como é que vai ser, porque pelo que eu vi eu tenho que enrolar o algodão depois e botar naquele outro reboque ali, vamos ver como é que vai ser a experiência, tô curioso pra ver como é que vai ser a experiência E antes de começar, rapaziada, não esqueça de deixar aquele likezão, seguir o canal pra gente conseguir bater a meta de mil inscritos aí, tá bem próximo, a gente estivemos mais distante, mais próximo, entre aspas, né? Mas a gente tá sempre mais próximo, graças a Deus tem crescido bastante o número de inscritos, então, mas preciso da ajuda de vocês, porque quanto mais vocês curtem, mais vocês divulgam aí, melhor pra mim, mais fácil de eu alcançar novos inscritos, beleza? Então, bora começar Ah, lembrando também que a gente tem o nosso plano de membros também, de 2,99 a 14,99, aí fique à vontade se quiser ajudar a ser membro também, toda ajuda é bem-vinda, mas a presença de vocês aí curtindo e se inscrevendo é importante, bora lá Eu tô meio apavorado aqui, que eu tô com medo de eu pegar esse algodão e já começar a cair os rolos de... Igual o algodão, tá ligado? Porque ele vai criando aqueles rolos É, eu vou tentar encher aqui, eu acho que ele vai encher, aí depois que encher, eu provavelmente vou ter que... Ó, tem uma entrega automática aqui, ó, provavelmente eu vou ter que mirar ali naquele outro esquema ali Tem que mirar no outro pra ele cair certinho, porque não tem guindaste, não tem braço pra pegar, né? Provavelmente você tem que acertar ali, e se eu errar, daí eu vou ter que pegar a empilhadeira, provavelmente Acho que com a empilhadeira já dá pra colocar ali, caso eu caia errado, né? Já abriu a máquina? Já tá aberta já Já tá tudo, é só ligar a coletadeira ali Eu vim aqui nessa máquina pra ver como é que faz Pra ela funcionar aqui Ah, olha ali Ah, ela pega ali, ó Ah, não, é fácil Ó, eu passo assim do lado Aí depois eu fecho Vai pegar e vai botar ali, ó Acho que é isso Que loucura, hein, que vai ser isso aqui Tô terminando lá, eu venho aqui te ajudar Pode ser, pode ser Enquanto eu vou ter que encher a máquina, né? Porque eu acho que enquanto não encher a máquina, ela não faz o rolo lá Ixi, aqui tá cheio Enchei os dois Enchei os dois? Aham Quer que eu vá pra entregar? Quer que eu peguei pra entregar? Não, vou entregar, vou entregar É no... Esse aí é no Armazém 2 2? Onde é que eu vejo? Armazém 2 O Armazém 2 Lá no contrário, né? É no Armazém 2, eu já vi aqui Só vou olhar no mapa onde é que é aqui agora Ele é perto, hein? Ele é perto de onde eu vou estar Armazém 2 Tu sai... Tu sai e vai pra esquerda É o azulzinho aí, bem na mesma reta que tu tá aí Na mesma rua, só que pro outro lado Saindo aqui, é a esquerda? Isso, é a esquerda É o... Primeiro é a esquerda Vai ter dois simbolozinhos azul Azul O Armazém 2 Mas... É o... Não, mas não é por esse lado que tu tá indo Não, é por outro lado Ah, que ele tava indo pra esse lado Ele já tava virado pra esse lado Não, não Tá, então, peraí Deixa eu entrar no mapa aqui Melhor Ó, tu tá lá embaixo do 17 Lá, ó Tá vendo esses dois ícones azuis aí? É o primeiro embaixo aí Aí tu vai ter que sair e virar a esquerda E entrar primeiro a esquerda Que vai ter dois portãozinhos Sai aqui, a esquerda e a esquerda, né? É, mas é o primeiro ali Tem dois portões E aí quando tu entrar no portão É pra esquerda também Que aí tu vai ver E aí tem tipo Uma entradinha com Um chão com uma gra... É, aquilo lá mesmo Aham E aí quando tu entrar no portão Tu vira a esquerda de novo Que aí tu vai vir aqui Vai até o fundo, assim Até o final Eu vou olhar aqui pela tua tela Não, nem deu Dessa vez não deu não Que legal Ele tira o algodão Mas ainda fica a base Da planta Fica ali Pode ir pelo acostamento mesmo Sempre ir pelo acostamento E aí o cara não precisa esperar É essa a entrada aí Aí quando tu passar do portão Tu vira a esquerda de novo E vai até o final Se tu tiver com os ícones Tudo ligado Aí tu vai ver Vai aparecer um íconezinho Pra descarregar ali Ó a esquerda aí Vai lá na última Última garagemzinha Lá no final E aí pra direita ali Deve ter um Acho que pra ti vai aparecer um símbolo Eu tirei alguns ícones E tem um É, tem um Tablet aí Ó lá O símbolo Aí eu não sei como é que tu vai fazer Pra descarregar Vai aparecer ali o símbolo Que tu nunca descarregou Vai aparecer embaixo ali o símbolo Que tu vai ter que apertar o botão Pode ir lá no final Pode ir lá no final Olha ali ó É o F né Não, olha ali ó É o EF Aí Apareceu um outro ali também É, mete Vai com o I É que apareceu um Botão de controle ali É, é isso aí mesmo Bota a gamba de fora É que tu vai ter que abrir um E aí tu vai ter que fazer aquele esquema De mudar a ferramenta, sabe Pra tu escolher entre um e outro ali Tem que abrir? Não, não É, é só Só levantar Acho que tem que levar a porta Levantar a porta ali ó Ah não A cobertura tu já abriu Tá aberta já Ou não Não, acho que a lá de trás Não tá aberta ainda Tá aberta? Ah não Então é só entrar e apertar o botão De despejar Só que aí depois tu vai ter que mudar pro outro Que ele vai despejar um compa... Aham Tem que mudar pro outro agora Tem dois aí Tu vai despejar um Aí tu vai mudar pro outro E despejar o outro Lá dentro do trator mesmo Ele não despeja os dois juntos Aí tu tem que fazer aquele... Apertar aquele botão De mudar o... A ferramenta ó Tava escrito ali Sabe quando tu escolhe entre o peso da frente E o esquema atrás Que tu fica alternando? Então é esse botão Então... Não, o de trás acho que já foi, né? Ou não Ah tá Ah, achei que tu já tinha despejado de trás Aí depois que despejar aquele Aí tu muda pro outro da frente Despejo Boa... 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 Pelo que eu tô vendo aqui, ele já faz o rolo sozinho aqui Que loucura, cara, essas máquinas Ah? Nada É, eu saia pela frente e dava a volta É isso aí, meu É isso aí E se o Zeck não mandou mensagem aqui É isso aí 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 Tem um lugarzinho aqui que não dá pra passar Tem que voltar pra Tem que voltar pra Pô, ainda ficou um tiquinho ali Pô, ainda ficou um tiquinho ali Nossa É isso aí É isso aí Caramba Esse aqui é É o mesmo tempo desse que tu tá aí Mais ou menos Ele pega uma área boa Mas a velocidade do trator é que determina né É 10 por hora ali Mas é legal Eu gostei de fazer aqui esse Curioso pra ver como é que vai ser quando sair as paradas É isso aí Esse é legal né Também achei macio É isso aí Ele pega uma área boa Ele parece ser bem preciso Tudo ali tudo Se quiser voltar aqui Pode Não pode ser, pode ser Eu finalizo aí Era mais mesmo pra mostrar aqui Esse aqui Então eu já vou Fazer o esquema aqui da foto Tchau 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 Eu acho que quando der cinco cento vai começar a cair tudo, então eu acho que era bom desligar a entrega automática antes já. Não apareceu lá o... é entrega automática o nome do esquema. Tá aparecendo aí? Não, então deixa aí, é só passar com... É só passar com... Aquele outro reboque ali, eu acho que vai ser de boa pra... Só tem que se ligar quando der cem por cento que eu acho que vai começar a cair, pra cair mais ou menos... Assim, pra... É isso? Hã? Ah, já saiu? Ah, boa. Já tinha dado cem por cento? Acabou de dar. Aham. É isso aí. Vou sair um rolo só? Aham. Boa, boa. Eu já vou aí ver como é que eu pego... Máximas. Já tá mais umas... Espassadinho já acabou. Ele abre um negócio na lateral ali. Pior é que ele deve carregar uns quatro rolos só nesse reboque aí. E aí? Tchau. 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 Eita muito Espera que eu voei pra ver Pior que ele tá pra esquerda Quer que eu tire daqui o trator A colheita dele Pra tu poder voltar A colheita dele Ó Que massa E é dois Acho que só cabe dois Ainda vai Ainda vai na esteirinha Ah é três Cabe três ali Da hora Acho que só cabe dois Tu acha que é dois? Porque eu acho que quando entrar um Ele vai empurrar pra trás Aqui ó Tem mais um espaço Tem um espaço na esteira Ah tem um espaço aqui pra trás Ah é verdade Ah é verdade Passa pra caramba Cabe quatro Tu acha que cabe quatro? Acho que sim Quatro Acho que sim Melhor Porque eu acho que a cada duas voltas Mais ou menos Faz um rolo Caralho Não deu Tem que ver como é que é um espaço aqui Tem que ver como é que é um espaço aqui Como é que é o preço do milho De repente O cara Consegue fazer um esquema pra Tá milho Achei massa Só que a colheitadeira do milho Que é cara né E como é uma parada no próprio campo Daí o alugão vai ser altíssimo E uma coisa é tu pegar um contrato Quando tu pega um contrato Tu pega as coisas mais baratas Ah quando é no próprio campo Tu tem que ir lá na loja E alugar E sai caro pra caramba 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mas acho que eu foi... Começou a dar porque teve um dia que eu comi meio quilo de castanha de caju. Pô, pensa, eu viria uma bomba atômica, velho. Pô, as bufas que eu soltava chegava a doer o nariz, velho. Parecia que ia sangrar o nariz. Fetando puro. Vá lá, vá lá. Se tivesse um forte ali, tchau. Porra, não, eu nem arriscava porque eu sabia que ia explodir. Peraí, já dei. Pai. 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 Amém. . 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 É loja que vende o bala de iogurte, vende um monte assim, aquele sacão granão. Aí se tu vai comprar detergente, tem aquele, sabe aqueles detergentes assim, marca lá que vem um 5 litros de detergente. Marca demônio. Eu até comprei agora, me lembrei, comprei um desinfetante nessa loja, velho. Ah, vou comprar um desinfetante nessa loja, que ele vendia, sei lá, 3 litros, baratinho pra caramba. Fui passar no banheiro ali, pra limpar o banheiro. Nem cheiro tinha. Era só pra limpar, era só pra limpar mesmo, parecia um cheiro de água suja assim. Mas limpou, né? Jogasse o palco d'água. Porra, era mais fácil pegar a água da chuva e jogar. Era uma água bem amarelada assim, Guaraná. Era um, era laranja, se fosse amarela aí mesmo que ia desconfiar. Mas assim, limpou, né? Se o objetivo era limpar, limpou. Desinfetar, eu já não sei se desinfetou, mas limpou. E ainda dizia que era limpeza pesada. Pesada. Falta pouco. Acabou ainda. Falta umas, deixa eu ver, umas 3 passadas, 4 porque vai sobrar um cantinho. É mesmo? Aham. É, mas tá bem curto aqui. Só tava um meiozinho que tu deixou, ficou um meiozinho. Não precisa ir até o de ponta a ponta, né? Só tá o meio mesmo. É coisa de... uns 10 minutos. uns 10 minutos. Mais uma passada. Um segundo... Um segundo... Um segundo! E são duas. Um segundo. Aí é só entregar lá Pior é que eu acho que... Ah tá, eu vou ter que levar Tem que fazer uma entrega, vou botar e encher de novo Vou pegar de novo Se tiver de noite, consegue entregar? Cara, vou perguntar, eu sei que a loja fecha o portão Pois é, é isso que eu tô perguntando Não, mas acho que eu já fiz entrega de noite Eu não lembro aqui, mas eu acho que eu já fiz Ah, não vai dar aqui Ele solta sozinho, né? Outro é obrigado a apertar pra... Não, solta sozinho Solta sozinho Aqui vai acabar agora Volta entregar e voltar De novo entregar Deixar lá no canto Vai que fica a marca no chão Daí eu vou em cima da Marquinhos Já sei até a distância Pra abrir o cano ali É, exato Mano agora, tu já fiz a mão aqui Deixa o virado pra lá Ministreis Estreis E aí 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 Ah, eu consegui abrir os dois juntos E aí E aí Ah oi carai Ahhhh Foi Foi Certo Uma curva um pouquinho rápida aqui Tá tudo certo A princípio Oh yeah Estragou na área, tá tudo certo Opa Uma tosse Fiz o Lucas Uma tosse Torceira Torceira na garganta Tá Tá aqui Tchau 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 Mais uma grana agora, mais 14 Vou entrar mais 14 mil agora Pega ali o restinho já Pega ali o restinho já Pega ali o resto Concluiu e tem mais um pouco agora Para ganhar grana Mais 2.600 2070 de penalidade Vou entregar aqui Instagram Está no campo 21 aí? É, né? Acho que é, né? Tá Se oito era dez Então Apareceu um agulha Hora de semear Vou dar uma avançada no tempo agora, beleza? Beleza Dá uma acelerada aqui A cerela Eu acho que é de boa Para fazer de noite Vou lá pegar o outro esquema lá É para o lado esquerdo ou para o lado direito que ele abre? Lembra? Eu acho que é de direita E aí E aí Nossa, quase botinho Passando aqui na tua esquema lá Passando aqui na tua esquema Pô, eu tinha visto um negócio por aqui Tá aqui, né? Nesse canto, alguém? Tá Peraí 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 Ah, ele fecha sozinho Fecha Olha, ele jogou os dois pra trás agora É, parece que cabe mais um Fecha É, acho que é três mesmo Ele jogou pra trás e parece ser o limite Mesmo se ele for mais um pouco Cabe dois Opa Fertilizar Pô, acho que vou pegar Fertilizar aqui Ah, fertilizar Pô, fertilizar Pra arar Quatro hectares Arar é chato Esperar passar o dia Aparecer mais contratos É, eu vou avançar mais rápido Eu acho que os contratos começam a aparecer nove horas Mas eu vou encerrar o vídeo É isso então, rapaziada Mais um que é finalizado aqui Espero aí que tenham gostado do vídeo Então, começamos o algodão ali Mais um tipo de colheita diferente Eu achei bem legal mesmo Bem diferente Terminamos o milho Que é outra máquina muito legal Tem massa de colher milho Agora vamos ver se vai aparecer alguma coisa diferente aí pro próximo vídeo Mas tamo, é Tamo recuperando a grana Sessenta mil já Uns pouquinhos A gente vai recuperando a grana que a gente gastou Só porque eu falei Cobrou Cinquenta ali de impuros Mas é isso aí então, rapaziada Obrigadão aí pra quem colou Pra quem deixou aquele likezão Não esqueça de deixar aquele comentáriozão Dar um feedback aí Tamo junto Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau